Bom dia ou boa tarde, meus amores. Hoje a aula é de Ciências, Rio de Janeiro, 1º de abril de 2020. Recursos que a natureza nos oferece. Observe ao seu redor. Identifique cada um dos objetos presentes no ambiente onde você está. Mesa, porta, janela, cadeira, parede. Cada um desses elementos são feitos de materiais extraídos da natureza. Observe o aparelho que você está utilizando. O computador, o tablet, o smartphone, que necessita de energia. De onde vem essa energia? Também vem da natureza. A palavra recurso significa algo que se possa recorrer para a obtenção de alguma coisa. Os recursos naturais são todos os que os seres vivos retiram da natureza para satisfazer as suas necessidades, como alimentos, minérios, matérias-primas para a construção de móveis, roupas, tecidos. Observe estas imagens. Elas representam elementos comuns na nossa vida diária. Alimentos presentes na cozinha, talheres de alumínio e madeira, carro feito de metal, plástico e borracha, lâmpada de vidro e metal, que acende graças à energia elétrica gerada a partir de outro tipo de energia presente na natureza. Os recursos naturais, eles são classificados de acordo com a sua origem, mineral, vegetal e animal. Mineral, nós temos, por exemplo, tem carvão, petróleo, metais. Vegetal, madeira, alimentos. Animal, os alimentos de origem animal, o ovo, o mel, a carne, o queijo, os ossos. Veja o exemplo. A lã tirada do animal é transformada em fios, que são coloridos, transformados em tecidos, que por fim veste o homem. É a natureza transformada. A natureza nos dá produtos necessários à nossa alimentação. A maior parte desses produtos é transformada em produtos industriais. Muitas vezes comemos alimentos sem saber de que produtos naturais eles foram feitos. Veja este exemplo. O queijo. É um alimento feito a partir do leite, passando pela indústria até ser comercializado. Agora, veja para que o homem utiliza os animais. Observe o exemplo. Todos os animais são importantes. Alguns se destacam para o ser humano por serem capazes de melhorar a sua vida. O boi e a vaca, além de fornecerem carne e leite, podem também fornecer o couro. Utilizamos na confecção de cintos, bolsas, chinelos. A partir da madeira, o homem constrói objetos que facilitam o dia. A madeira é um recurso natural renovável, muito utilizado na indústria e bastante aplicada na construção civil. Utilizamos a madeira na construção de armários, camas, cômodas. Dentre outros usos, o barro é utilizado para a fabricação de telhas e tijolos, empregados na construção civil. É necessário usar os recursos naturais de forma planejada, evitando o desperdício e o mau uso, para não prejudicarmos o meio ambiente. Para complementar o que vimos na aula de hoje, você pode fazer na sua casa as páginas 30, 31, 32, 33 e 34 do livro de ciência e as atividades em PDF. Beijos, estou morrendo de saudades.